Futebol em destaque aqui no nosso Balanço Geral Alagoas. Olha, ontem teve jogo isolado do Campeonato Alagoano. Em partida atrasada da quarta rodada, o CRB foi até Arapiraca enfrentar o Jaciobá, que até então não tinha pontuado no estadual, tinha só sido goleado. Olha só os gols, mas aí o Jaciobá surpreendeu e logo aos nove minutos do primeiro tempo, o segundo Rafael Batatinha aproveitou a falha da zaga regatiana, invadiu a área e abriu o placar. 1 a 0 Jaciobá, lá em Arapiraca. O gol de empate do CRB só saiu no segundo tempo, após cobrança de escanteio, o Galo tentou de cabeça, o Brendo cortou e aí o Rafael Longuini aproveitou o rebote e empatou o jogo. CRB 1, Jaciobá também 1, tá aí o gol mais uma vez pra você, resultado final lá em Arapiraca. O CRB segue mal na tabela de classificação, tinha 4 pontos, agora foi pra 5. E o Jaciobá segue na lanterna sem nenhum ponto. Amanhã tem o fechamento desta rodada, o Asa recebe o CSA também em Arapiraca, duelo que vale a liderança. CSA é líder e o Asa tá na segunda posição, pode assumir a liderança caso vença amanhã. Campeonato Alagoano, você sabe, transmissão da Pajussara FM Maceió 103,7 também no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal Pajussara FM Oficial e você pode assistir as transmissões do futebol na Pajussara FM, tá?